A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Ícaros no combate ao tráfico de armas e drogas. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em cinco estados e tem desdobramento aqui na região. Foram cumpridos oito mandados de prisão temporária, dois mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, referentes a imóveis do grupo. Os endereços ficam em Rio de Janeiro, capital, Vitória e Espírito Santo, Curitiba, Paraná e cidades do interior de São Paulo, entre elas Itupéva e Jundiaí. Em Itupéva, nada foi encontrado. Em Jundiaí, uma pessoa foi presa. O preso foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo e vai cumprir prisão temporária de 30 dias. A Polícia Federal identificou que a organização criminosa é responsável por trazer grandes quantidades de cocaína para o Brasil, por meio das fronteiras com os países vizinhos, usando transporte aéreo, pistas de pouso clandestinas e planos de voo falsos. Da região de fronteira do Mato Grosso do Sul, a droga é enviada principalmente para Jundiaí e aqui para Sorocaba. Também foi possível identificar hierarquia no grupo. Havia funções de comando, apoio logístico, pilotos, equipe de solo e equipe de apoio. As investigações começaram em 2022, com a apreensão de uma aeronave carregada com 442 quilos de cocaína, três fuzis calibre 556 e uma escopeta calibre 12, no município de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. Durante a investigação, a polícia descobriu que o grupo criminoso também estava envolvido em outra apreensão de cocaína, desta vez no Aeroporto Internacional de Salvador, Bahia, onde foram encontrados 595 quilos de cocaína escondidos sob a fuselagem de um jato executivo. A operação de hoje foi comandada pela Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Além dos mandados, a Justiça Federal também determinou o sequestro de ativos financeiros, de imóveis e de veículos pertencentes a nove pessoas investigadas. Os investigados respondem pelos crimes de tráfico internacional de drogas e armas cometidos por intermédio de organização criminosa. As penas somadas podem chegar a 39 anos de reclusão.